Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo está sendo super especial porque nós estamos em um dos nossos parceiros mais queridos aqui na Enrolado e Granulado junto com o Daniel. Obrigado! Daniel, muito obrigada por ter aceito fazer esse vídeo. Muito obrigada mesmo. Esse vídeo está sendo especialmente feito para você noiva e você noivo para a gente dar algumas dicas desse mundo dos doces, principalmente para casamento. Então vai ser um bate-papo. O Daniel tem muitas histórias, muitas dicas legais para passar para vocês. Então vai ser uma conversa leve assim, tá? Bem leve e doce. É, bem leve e super doce. Dan, vamos começar a falar sobre os doces, né? Os noivos, eles me perguntam muito do tipo Bruna, como que eu faço para escolher o melhor fornecedor que está no meu casamento de doce? E não só na parte de doces, mas toda a parte de, tipo, bebidas, alimentação. Eu falo que é essencial você marcar de vir degustar e conhecer os doces. Você também acha isso? 100%. Eu acho que assim, casamento, a gente está lidando com um sonho. Sim. A gente sempre conversa com bastante fornecedor e é um tipo de ocasião que você não pode errar. Então eu acho que nada é como você ir conhecer. Eu acho que além de você conhecer, pelo menos a gente, aqui é muito de energia. Sim. Eu casei, eu sempre falo, eu casei, não, eu vou casei. Eu sei como é. Então eu acho que tem uma coisa que influencia muito é realmente empatia. Você vai, conhece o fornecedor, bate um papo. Não é meramente provar o doce. Eu acho que sempre tem que rolar essa coisa de empatia, né? E além. E se ele também vai entregar além do que está ali, né? Então eu sempre perguntar o que está incluído, o que não está incluso. Tirar todas essas dúvidas e propõe, às vezes, por telefone, você não consegue entrar no detalhe. Então acho que é bacana. Quando você fala disso, de saber o que está incluso, o que não está incluso, seria tipo o quê? E daí já vem outras perguntas que me mandaram. Tipo, já saber se você entrega o doce já com a forminha? Seria coisas desse tipo? Tipo, ah, o doce já vem com a forminha, não vem com a forminha. Putz, e as doceiras? Vocês entregam ou eu tenho que colocar? É hora de fazer a montagem da mesa de doce? É, muita noiva pergunta. Daniel, beleza, eu vou comprar os doces aqui, as forminhas. E assim, quando a gente está aqui no bate-papo, isso é uma coisa que eu sempre falo para a noiva. A gente aqui não faz degustação. A noiva fala assim, como assim? Eu falo, a gente chama de bate-papo e degustação. A gente conversa e come doce. A gente foca no bate-papo e você ganha uma caixa de doce. Maravilhoso. Se você quer comer aqui comigo, com a família, com o seu noivo, ou se você quer levar para casa, o que a gente quer, aqui na rola vir ao lado, é que você prove no lugar que você está bem. Então assim, Daniel, vamos conversar, vou tirar dúvida, e vou levar para casa e vou comer em casa, ver Netflix, show. Eu quero que a sua experiência, meus doces, seja onde você está bem. Nem sempre vai comer na minha frente, mas normalmente o pessoal que eu venho aqui. Até para criticar, às vezes, tanto no lado positivo de um doce, quanto negativo. Você está lá no fornecedor e querer conversar com o seu noivo, e você já passou por isso? Os noivos precisam desse tempo com eles? Precisam. Para eles darem um feedback e falarem o que eles acharam. É, 80, acho que 10 casais, 8, 9, acabam provando aqui. Algumas vezes, não todos os doces levam alguns para casa, mas a maior parte que eu falo aqui, eu acho que é legal essa parte de deixar à vontade, então a gente não traz nenhum contrato. Eu falo que eu nunca, eu tenho a maior felicidade de falar que eu nunca fechei nenhum contrato aqui. Tipo, eu sempre falo para o pessoal, leva. Já teve alguém falando, não, mas eu quero fechar aqui. Eu falo, leva, conversa. Até porque eu nem tenho aqui. Não, eu nem entrego, não entrego nada. Eu, daqui dois dias, três dias, eu vou te chamar no WhatsApp e falar, e aí, como foi, o que achou, o que é a experiência. Então, eu acho que é bacana eles terem essa coisa de se sentir tranquilo, sem pressionar. Eu acho que é uma coisa natural. Eu acho que quando você faz um trabalho bem feito, você não precisa ficar, sabe, ah, hoje, 20% se não for fechar comigo, a gente não faz isso. E aí, só voltando, na degustação, a gente está aqui, falando de doce, de forminha, de opção, enfim, de um monte de coisa. E aí, vem aquelas coisas, ah, inclusive a forminha, aí você fala, ó, porque lá eu vou colocar no suporte, nas doceiras. Ah, e as doceiras? Mas elas vêm, então, assim, as coisas vão acontecendo super natural. Vai fluindo. Então, normalmente, é, isso é na forminha, o que está incluso, o que não está incluso, é o ponto de personalizações de doces. Então, elas também já falam, ah, então uma coisa vai questionar a outra, é tipo, ah, e as doceiras? Está incluso ou não está incluso? E aí, a gente vai contando história, vai dando dica, aí acho que fica um bate-papo super, assim, leve, é, rico de informação, e, e acho que elas gostam de fazer isso. Sim, total. Por isso que nós falamos, é, ah, é, o nível de fechamento é para elas também, elas deixam de procurar a vontade. Com certeza, faz só uma total diferença. E, essa parte de personalização, a gente comentou um pouquinho na live que nós fizemos juntos, que dá para personalizar sim, até a questão dos doces. Sim. O que você já fez de personalizado, que foi diferente, Ana? Ó, a gente já fez doce de wasabi, de busca-vida, de conhaque, de bacon, de pimenta biquinho, vai longe, o negócio, quando você fala para a noiva, eu personalizo, eu crio doce para vocês, mas é, elas falam, eu não tenho nada na cabeça, mas eu vou criar só para você fazer. Então, é tipo assim. Vou te dar esse desafio. Porque a ideia nossa, na verdade, é falar sim para a noiva, e você sabe até melhor que eu, o casamento, ele tem que ser a cara do casal, em todos os sentidos, seja o espaço físico, a mesa, a decoração, a banda, enfim, tudo. E a mesa dos doces também, eu acho que você não pode esquecer que é universal, você vai ter um primo de dois aninhos, até tia-avó de 90 anos. Sim. E você tem que agradar todo mundo. Então, lembre-se que você tem que agradar todo mundo, mas você não pode perder a essência que é do casal. Então, muitos casais, eu fui vendo aí ao longo do tempo, que eles têm alguma coisa deles. Então, acho que o casal mais emblemático, toda noiva, se você é noiva, você fez a ilustração com a gente, você está vendo essa live, essa live, vamos falar assim, nesse vídeo, com certeza você já escutou, tipo, era um casal que todo mundo que ia para a casa deles, eles serviam o uísque com maracujá. Era um drink deles, o uísque com maracujá. Então, quando eles me contaram isso, eu falei, vamos fazer o seguinte, me passa a receita, porque a gente tem que fazer um doce de uísque com maracujá para vocês, cara. Se todo mundo que vai na sua casa toma esse drink, que é uma coisa famosa, vamos fazer um doce. Imagina a galera chegar no seu casamento, ter um doce de uísque com maracujá com a receita que você faz em casa. então a gente personaliza por isso, a gente é uma empresa 100% flexível e 0% de estado, a gente tem que ser isso só para casamento. E é legal, porque essa personalização, não é só personalizar por personalizar o doce, é ter uma história por trás. Tem uma história. Isso que é bacana, né? Tem uma de azeitona, agora que... Eu quero com essa de azeitona que você já está falando. Essa ainda estou meio assim, você quer mesmo? Azeitona? Sim. Eu quero. E aí tem casal que, eu acho que eu te falei, eu falei assim, tem casal que não tem nada, mas eles falam, não Daniel, já que você faz, eu vou criar, ela passa a degustação inteira assim. Eu falo o que você está pensando, não, eu preciso criar um doce personalizado, eu quero alguma coisa para o meu casalinho personalizado. Legal. E aí surgiu de tudo, tipo, eu acho que o mais diferente foi o pimenta biquinho e o assado. Legal, nossa, você deve ter dado. E talvez o de azeitona. E azeitona. Pimenta biquinho foi um dos melhores. Mas o de bacon também é super diferente. pimenta biquinho não, pimenta biquinho foi bom, mas o de bacon. É diferentasso. Esse foi um dos melhores, tanto que a gente pensa em incluir na linha de produtos. De bacon? É. Caraca. Foi muito bom, muito bom. E Daniel, falando sobre, agora, doces do casamento, você acha que tem uma diferenciação de doces? Tem doces que só vai chocolate, tem doce que vai fruta, tem doces que vão alguns nuts, alguma coisa diferente. Tem uma porcentagem de variação que você acha que é sucesso, se quiser, para ter um casamento? Então, o que a gente fala muito aqui é assim, doces, até um, respondendo, complementando a sua pergunta, a gente sempre fala aí uma média de 5 a 7 doces por convidado. Tá? Toda noiva que fala, fala assim, ó, você tem que saber, são três pontinhas. É a quantidade que eu faço também. É, são três continhas que vocês precisam ter como tarefinha de casa. A primeira conta é quantos doces por pessoa eu quero para o meu casamento. essa é a primeira conta que você tem que definir. Então, é sentar com o noivo, aí, normalmente, a noiva aqui é 7, a noiva aqui é 5, né? Mas que é muito, o noivo que é pouco. É o noivo é mais o financeiro, tal, mas, enfim, 5 a 7. Mas é sempre o noivo que rouba mais doces no final, tá? Isso, eu e a equipe da B-League, a gente consegue falar. Talvez, para dar uma guia tosada, né? Ela acredita que sim. Mas essa é a primeira continha. Quantos doces a gente quer? Porque não adianta você querer diversificar, já querer fechar quantidade de doce por doce, você nem sabe o total de doce. Sim. Então, a primeira coisa é, ah, vamos conversar, falar com o casal, definir. Vamos pegar um exemplo aí, 6 doces por pessoa. Então, a primeira continha é essa, definiu, aí você pega esse número de convidado, 200, 6 por pessoa, você sabe que o total de doce que você vai ter são 1.200 doces, tá? Segunda continha, que é importante, é assim, beleza, daí é respondendo a sua pergunta. como diversificar, né? A gente fala, você não precisa pôr poucos tipos de doce, tá? Senão você vai ter muita quantidade, mas pouca variedade. Então, a gente fala assim, o ideal, tá? O ideal, são, o número que você pegar por pessoa, aumenta mais ou menos uns 2 a 3 doces diferentes. Então, assim, você pegou 6 por pessoa, que é um exemplo nosso, você pega aí de 8 a 9 doces diferentes. variações de doces. Isso, variações de doces, variações de chocolate, fruta, cítrico, nuts, doce da moda, doce clássico, algum personalizado, bebida, que o pessoal gosta, personalizado. Então, aí você tem aí, nesse exemplo nosso, aí de 8 a 9 doces, diferentes pra compor a mesa. O que eu sempre falo pro casal é assim, doce de chocolate? Tem que ter. Então, normalmente aí 30 a 40% pelo menos doces de chocolate. Essa é a única regrinha que eu falo. A mesa tem que ser a sua cara. Ah, Daniela, mas eu não gosto de chocolate. Tem que ter. Eu brinco, eu não quero nem amizade, então. Não é uma pessoa que eu quero ter com um amigo já. É, nunca é muito cansado. Se você gosta de chocolate, ia ser estranho, né? É. Mas brincadeira da parte, mas a única regrinha que tem que ter é essa, porque assim, é universal. Todo mundo gosta de chocolate. Sim. Entendeu? Então, acho que a única dica é saber diversificar e colocar aí, pelo menos 30 a 40% de doces de chocolate. Aí você coloca dois, três tipos, né? Um brigadeiro de tradicional, um quadradinho, um doce de matela, enfim, você pode complementar. Outra dúvida que veio agora, né? A enrolada de do lado, ela não só faz doces finos, também como, eu posso chamar de brigadeiro gourmet? Pode. E com brigadeiros gourmet. E não, e uma coisa que eu falo pros noivos é que eles não precisam personalizar 100% a mesa de doces só com doces finos, porque, principalmente o brasileiro, gente também de fora do país, todo mundo, brigadeiro é absurdamente bom, né? E vocês trazem uma variedade de brigadeiros super diferente, assim. É, hoje são 18. 18 tipos de brigadeiro. E daí fazer uma mesa, às vezes, só com brigadeiro também, você acha que rola? Então, o que sempre sai, né? Vamos dizer assim, mesa 100% brigadeiro a gente faz, mas não muitas, mas tem medo que falam, eu quero só brigadeiro. o extremo, só doce fina, é muito difícil. É, né? É assim, acho que talvez até hoje, em sete anos, duas, três, quatro mesas, só doce fina. E a grande maioria é brigadeiro e doce fina. Não é isso, lá. E aí também não tem uma regrinha, tipo, ah, Daniel, mas quanto de brigadeiro e quanto de doce fina? Eu falo, aí é pegar o catálogo, né, dá uma olhada no que você gosta. Se você gostou mais de brigadeiro, mais de brigadeiro vai ter. Se você gostou mais doce fina, mais doce fina vai ter. Mas eu acho que tem que ter os dois, é o que você falou, tipo, acho que brigadeiro remete à infância, é universal, todo mundo gosta, é o brigadeiro tradicional, não vai errar, é um dos primeiros que acaba, normalmente a assessoria, que monta, né, que sobrou da mesa, é impossível sobrar um brigadeiro gourmet no final. Então, acho que é o que, é, o que a gente fala, tem que ter. É, pra Ab Livre, a gente já tem até uma, é, uma regrinha, eu sempre tenho que montar antes uma caixa pros noivos e pra família, e já deixar separado, porque é muito difícil sobrar doce em casamento, todo mundo, acaba pegando e tal, e os casais, eles querem comer alguma coisa depois, então no final da festa, no finalzinho, não come. A gente sempre tenta levar um ou outro, mas eles estão curtindo, tal, eles não conseguem comer tudo que eles gostariam de doce. Então, a hora que finalizou o casamento e a gente entrega a caixa de doces pra eles, nossa, eles ficam tão felizes, porque, sempre no dia seguinte, né, eu brinco, que vira doce no café da manhã. No café da manhã, mais ou menos, né, eles estão acordando de ressaca, acordam um pouquinho mais tarde, mas tem os docinhos lá pra que eles provaram. É, é por aí, acho que, a gente manda, normalmente, uma caixinha, mas, aí, essa escolha, faz uma caixa mais general. isso aí, é isso aí, a gente sempre coloca um pouquinho a mais. E, vocês não têm só opções de doces pra mesa de doces, vocês têm outro serviço também, né, que vocês podem fazer em casamento? Isso, hoje a gente tem, né, o conhecimento de doces pro casamento, tem o bar de brigadeiro, que é um bem bacana, que a gente, na verdade, o bar de brigadeiro, nada mais é pro serviço que a gente serve colheradas de brigadeiro. Então, ele, pra quem não sabe, depois vai rolar umas fotinhos aí, né, a gente, normalmente funcionário com o motor nosso, algumas vezes eu também, sou de ovô, de pai do brigadeiro, então, a gente, é um apoio que a gente tem aqui, né, então, a gente fica com uma peça de acrílico, com a madeira, tal, e aí, o casal escolhe, é, de duas a três, a gente sempre fala duas massas, tá, então, a gente deixa uma massa, sei lá, de churro, e uma massa de chocolate, acho que três é muito, então, a galera vai querer comer mais, e uma opção também, acho que é pouca, então, duas massas, e tem os confeitos, então, de forma, é, dinâmica, é, interativa, a gente serve os convidados, por colheradas, então, no meio da pista, no meio do casamento, no salão, você vai andando, na pista, é, a hora que dá uma aglomeração, a gente vai explicando, então, o legal do bar, é, porque assim, uma ilha de brigadeiro, ou uma ilha, separada na mesa, é bacana, mas ela é estática, né, isso não tem muita interação, é, o bar de brigadeiro, o bacana é que você, se locomove, né, então, assim, puta, a pista começou a bombar, eu, e quando eu vou na pista, a galera quer pôr o bar, a galera quer pular, com o bar de brigadeiro, aí é cerveja no bar, aí tem que sair um pouquinho, então, assim, a assessora fica louca, a assessora adora, socorro, então, normalmente, casamento, quando a gente faz fora, que normalmente eu levo, eu faço a vantagem, quando tem o bar, eu já fico, aí eu tenho uma semana livre, aí eu já fico e faço também o bar de brigadeiro, mas é legal, é supremo, normalmente o casal gosta bastante, a gente tira foto, aí serve, eu entro já para servir os noivos, legal, para eles verem e tal, sim, aí vai, mas é uma atração, vai duas, três horinhas, então é mais para ter um buzzer, mas é legal, é outro tipo de entretenimento no meio da pista, é como se fosse uma surpresa, cada hora tem uma coisinha no casamento acontecendo, mas eu sempre falo para o casal também assim, a quantidade de doce por pessoa é uma coisa, tá, ah Daniel, vou colocar menos, porque vai ter o bar, eu sempre falo, eu acho que não, até você precisa fazer um bar de fornecimento ali, de quatrocentas, quinhentas, superados, ele é uma graça, acabou, acabou, você fala, no meu casamento, tinha creme para o Lenapista, tinha oitenta milhares, mas era um caderno de 180 anos, é oitenta, então assim, teve e tal, depois tinha outra atração, teve o bar de brigadeiro também, teve tudo, mas é mais ou menos assim, acho que é uma atração, não se preocupe se acabar, agora a mesa, é uma coisa que, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem gente que, eu nem vi a mesa, é uma coisa mais chata, tem que ter gente, é inevitável, o Lenapista vai falar assim, para mim, Lenapista, mas e se acabar a mesa? Eu falo, gente, vai acabar, é inevitável, e é muito difícil a gente ter, o Lenapista vai falar assim, Lenapista, mas se eu pegar oito por pessoa, você me garante que dá? Eu falo, eu não garanto, eu não garanto nada, nada, não conheço a família, mas assim, a tendência é que ela, perdura, ela vai mais até o final, do que uma mesa de quatro, não, essa quantidade, de cinco a sete doces por pessoa, faz com que vocês, fiquem mais tranquilos, que a mesa, ela vai estar sempre recheada, e bonita, até chegar ao, final do casamento, igual você falou, tudo uma hora acaba, o casamento também, infelizmente, chega na hora que ele vai finalizar, a festa do casamento, então essa quantidade, entre cinco a sete doces por pessoa, é uma quantidade para vocês, ficarem tranquilos, que a mesa vai estar sempre bonita, normalmente, isso você vai ter que, conversar com o seu decorador, vai ter que ver, o tamanho da sua mesa, dependendo, se você pegar, sete doces por pessoa, oito doces por pessoa, a gente tem que fazer, até uma remontagem, desses docinhos, uma reposição dela, isso, limpar, tirar os bichinhos, colocar novos doces, mas é uma quantidade, para vocês ficarem tranquilos, não se preocupem com isso, né? Gente, daí eu deixo aqui vocês, totalmente convidados, para vocês virem aqui, para Enrolado e Granulado, esse lugarzinho, que a gente está filmando, super fofinho, é aqui na Enrolado e Granulado, é aqui que eu atendo as normas, vocês, já pode vir, o bate-papo é sempre comigo, com o Dan, e eu vou deixar todas as informações, o contato deles, Instagram, tudo para vocês começarem a seguir, a partir de agora, aqui embaixo, nas descrições, é isso, Dan, obrigada, é isso, agora a gente já pode passar o vermelho, agora a gente já pode comer doce, tchau gente, está todo mundo esperando ali, mas é isso, queria agradecer também, a Bru, de ter vindo, de novo, de ser parceiro da gente, eu acho que a gente tem que sempre se apegar, e se aproximar, de pessoas super profissionais, alto astral, boa energia, e que, para mim, o principal, é que vai além, do que está encontrado, sabe, tipo um dia, a gente vai conversar aqui, nos bastidores, contrato é isso, mas a gente tem que ir além, tem que entregar muito mais, então é isso, obrigada pela parceria, e eu espero que vocês tenham gostado, se a gente esqueceu de falar sobre alguma coisa, ou quer tirar alguma dúvida, tanto eu quanto o Dan, a gente vai estar lendo os comentários de vocês, boa, deixa, com certeza, a gente vai estar falando, e é isso gente, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,